Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você, na minha sejinha Você nem olhava, fazia de tudo pra me ver Pra me perceber, mas nem me olhava Aí veio a herança do meu pé E resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico Tô na gripe, tô bonito, tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora vou escolher, tá chorando mulher E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora vou escolher, tá chorando mulher Quando eu passava por você, na minha sejinha Você nem me olhava, fazia de tudo pra me ver Pra me perceber, mas nem me olhava Aí veio a herança do meu pé E resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico Tô na gripe, tô bonito, tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? E agora você quer, né? Só que agora vou escolher, tá chorando mulher E agora você vem, né? E agora você quer